Por favor nosso de cada dia e do dia a noite, perdoai nossas ofensas, assim como nós termos o que eu perdi, não deixeis cair em oração, mas me trai no mal, hein? Amém Maria, cheia de graça para todos os outros, feliz é o fruto do nosso bem de Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, por nós e todos os pecadores, agora é a hora de nossa morte, amém? André, tá aqui aberto, sei fazer...